Minha história, existe, aí tem, tem na internet, em qualquer lugar tem essas regras, e é verdadeira, a regra é a seguinte, a regra, por exemplo, você, você, pra criar um filho delinquente, um filho que vai ser terrível no futuro, é exatamente isso aí. Primeiro, dê tudo que o seu filho quer. Ah, eu dou tudo porque eu trabalho demais, se eu chegar em casa e fizer a vontade dele, pode ser ruim, pode ver pontos. Às vezes uma compensação, né, eu trabalho demais, não tenho tempo pra ele de compensar com... Segundo, jamais disciplina o seu filho. A Bíblia manda corrigir, corrija o teu filho, corrija com a vara. A vara ali no hebraico, o shebet, significa também conversar, não é agressão, não é violência, não. A vara tem o sentido hebraico também, o sentido da palavra, né. Muitas vezes a pessoa entende já nesse sentido, a correção que a Bíblia fala. A Bíblia diz em Salvo 23, a tua vara e o teu cajado me consolam. Não é dedão de chicotada no membro, não. A vara do Senhor do Salvo 23 fala que a vara é aquela vara pra maltratar a ovelha? É pra resgatar a ovelha, não é? É pra resgatar, é pra manter no caminho, né. Então, disciplina. A terceira coisa que eu lembro aqui, ó, é não ensine nada sobre a vida com Deus. Ó, você não sabe, a coisa mais importante na vida do filho é fazer, buscar, desde pequeno, seja um ano, dois anos, três anos, cinco anos, quando for, é, é, orar a Deus, e para que ele tenha uma experiência com Deus, desde pequeno, porque isso vai marcar a vida dele o resto da vida, ele não vai esquecer disso não, experiência com Deus é o que marca a vida de qualquer um. E outra coisa importante, é, as irmãs já falaram outra regra, não juntar tudo que ele espalha, bagunça que ele faz, começar a dar tarefa pra ele, elas falaram isso aqui, achei importante. Agora, elas vão falar também sobre a questão de tela, deixar ele com tela à vontade, menino pequeno, tudo quanto é computador, é, 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 é celular, não, não, porque às vezes os pais estão muito ocupados, querem dar um celular pra ele, pra ficar livre dele, elas vão explicar isso aí, vai achar uma coisa interessante. E outra coisa também, é, brigue na frente dos seus filhos, vocês dois, o casal, brigue na frente deles, sabe o que vai acontecer? Isso é o seguinte, você tá criando um filho, é duas coisas, brigar na frente dos seus filhos, tratar, é, e, e defender um filho, e às vezes o pai, toma partido, um pai, chama, corrige o filho, a mãe vai e faz partido do filho, pronto, você tá com um problema dentro de casa, então você não pode fazer isso. E por último, é, é, tomar partido, por último, é, você tem que lembrar o seguinte, se essa briga, a discussão de casal, uma solução, um problema, faça longe dele. E por último, se você, a, fale mal do pastor, do diáculo, do obreiro, do zinvão na frente do seu filho, a criança tá ouvindo tudo, e você vai ver o futuro dele, ó, esse futuro dessa criança, é, com certeza não vai ser bom, ele não vai ficar na igreja, não vai ficar em lugar nenhum, porque ele tá vendo um lugar terrível, ah, você vai chegar no seu carro e falar, ó, eu tô com raiva do pastor, o pastor fez aquele negócio contra mim, vai criar raiva no filho contra o pastor, contra o obreiro, contra o diáculo, e vai criar uma situação de, de dele ter ódio e raiva da própria igreja, e resumo isso aí. Não, pastor, a gente tá falando de não ser grosseiro, nós vamos dizer não, nós vamos explicar por que eu não posso comprar boneca naquele momento, né, nós não temos dinheiro nesse momento, não podemos comprar, você precisa entender, mas nós vamos falar com firmeza, na altura dos olhos das crianças, abaixar, explicar e não ser grosseiro, mas é importante pra elas compreenderem que a gente consiga fazer isso e não aconteça, né, como o relato que o pastor traz de Adonias.